Olá, boa noite. Com a intensa onda de desemprego, empresas fechando e as incertezas no âmbito político e econômico do Brasil, as pessoas estão buscando novas alternativas para não ficarem fora do mercado de trabalho. E a saída para muitos é o empreendedorismo. O sonho de abrir o negócio próprio, de ser o seu próprio patrão, está cada vez mais presente na vida do cidadão brasileiro. O principal diferencial do empreendedor neste momento é ter a certeza de onde irá investir o seu dinheiro. No primeiro momento, um bom planejamento é de suma importância para saber dirimir os riscos do negócio. E uma das ferramentas para se ter esse planejamento é a pesquisa de mercado. Nela, o futuro empreendedor encontrará informações relevantes para a tomada de decisões. Aliado a isso, acreditar em si próprio e naquilo que irá fazer, formam um conjunto de qualidades inerentes ao futuro empreendedor. Especialistas garantem, não existe nenhuma fórmula pronta para quem deseja empreender, mas o novo empreendedor deve ser cauteloso, planejar bem suas ações e estar preparado para enfrentar as adversidades. O termo empreendedorismo nasceu pela preocupação com a diminuição das taxas de mortalidade de novas empresas no Brasil e o estabelecimento de empreendimentos duradouros. Isso também acontece em decorrência da globalização, forçando empresas a se reinventarem para conseguirem permanecer no mercado de forma competitiva. O SEBRAE pode ser um importante aliado para quem pensa virar empreendedor. Em Caxias, a sede do órgão fica na rua São Benedito 628, no centro da cidade. Vai lá, converse com os consultores do SEBRAE sem compromisso, eles saberão como melhor orientá-lo. Quinta-feira, 31 de março de 2016, o Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está começando.